O iodo é o substrato para a produção de hormônio tireoideano, o T4 e o T3, tá? E o problema, gente, é que a gente não tem muita fonte de iodo na nossa alimentação, principalmente aqui no Brasil, no Ocidente, de forma geral. Então, os principais alimentos com iodo, fonte de iodo, são as algas e os peixes. Então, na nossa alimentação, isso acaba não sendo muito prevalente. A gente também tem iodo no sal, mas o sal que está ali no iodo, ele não é tão aproveitado pelo nosso corpo, não é o iodo que a gente precisa propriamente dito, tá? Então, a gente precisa utilizar de forma externa. Talvez você coma iodo, coma a alga, só quando você vai ali num restaurante japonês e você come um sushi, que tem um peixe enroladinho com a água nori. Mas uma forma da gente utilizar mais algas é comprando a água nori mesmo, as folhinhas de água nori, e quebrando ela em cima da salada, porque ela não tem muito sabor, tá, gente? Ela é meio insípida. Então, é uma forma de você consumir o iodo aí, que vai ser o nutriente fundamental para a produção de hormônio tireoideano, tá? Então, pega ali, compra a folhinha de água nori, você tem mercado ou lojas de produtos japoneses, assim você encontra facilmente, tá? Uma folha de água nori por dia, que é a do sushi, já vai ser bacana para o iodo da sua tireoide. E algumas vezes é necessário suplementar o iodo, tá? Aí a gente tem outro nutriente importantíssimo, que é o ferro. O ferro, ele é importante para carregar o oxigênio para o nosso corpo, então, ele que faz o transporte do hormônio tireoideano para o restante do corpo. E como a gente avalia o estoque de ferro, é através do exame chamado ferritina. Vocês já devem ter medido isso no sangue de vocês. Então, quando a ferritina está muito baixa, isso é uma forma de mostrar que o estoque do ferro está baixo e a tireoide usa muito ferro. Então, quando a gente não tem ferro suficiente, a tireoide fica também com a sua produção hormonal prejudicada. Isso acaba sendo muito mais comum em mulheres, por quê? Porque nós menstruamos mensalmente e através da menstruação a gente perde sangue que contém ferro, tá? Além das mulheres, pessoas que doam sangue e se a gente juntar mulheres doadoras de sangue vai ser um problema ainda maior. Então, eu gosto de pedir para as pacientes que têm uma ferritina baixa, que são doadoras, espaçar mais o período de doação entre uma doação de sangue e outra e sempre verificarem os seus estoques de ferro. Porque lá no Hemocentro eles vão fazer um exame rápido que eles vão medir hematócrito e hemoglobina, se eu não me engano. E esses dois, hematócrito e hemoglobina, eles são mais para ver anemia propriamente. Mas antes da gente ter uma anemia, a gente tem um baixo estoque de ferro, que é super importante para a produção de hormônio tireoideano, tá? Outros três que são super importantes, que é um trio, que é o selênio, zinco e o magnésio. Selênio, zinco e magnésio são importantes para a conversão do hormônio T4 em T3. Lembra que a hipófise mandou a tireoide produzir hormônio tireoideano através do aumento do TSH? A tireoide produz T3 e T4, mas ela produz muito mais T4 e aí a gente precisa converter o T4 em T3. O que você toma, se você tem hipotireoidismo, você toma um hormônio que é o T4. Só que se dentro do seu corpo esse T4 não se converte em T3, você não tem um hormônio que é propriamente utilizado pelo corpo. Porque o hormônio que nós utilizamos para fazer todas as funções que eu falei, cognição, memória, atenção, ciclo menstrual, fertilidade, tudo isso é o T3 quem faz. Então, eu preciso tomar o T4, mas eu preciso converter em T3 de forma eficiente. E se eu tenho deficiências nutricionais de selênio e zinco magnésio, eu não vou fazer essa conversão de forma eficiente. Então, eu estou tomando o hormônio T4, mas ele não está fazendo a função no meu corpo. E onde que eu tenho selênio e zinco magnésio? Eu tenho selênio principalmente na castanha do Pará. Então, quem tem hipotireoidismo deveria consumir castanha do Pará todos os dias. Em duas castanhas do Pará você já atinge a sua necessidade de selênio, do dia todo. Aí a gente tem o zinco, que está presente nos frutos do mar, nos peixes, na carne vermelha. E aí no magnésio a gente encontra ele nos vegetais verde escuro, como brócolis, couve, e também nas nozes e nas leguminosas, como feijão, grão de bico e lentilha. Então, muitas vezes a gente vê necessidade de suplementar esses três, zinco, magnésio e selênio. Às vezes a pessoa tem um mau funcionamento tiroidiano por conta do déficit desses minerais, esses três minerais, além do ferro e do iodo que eu falei agora. Tá?